Olá! Sexta-feira, 12 de maio, o blog do Vitão falar sobre o Campeonato Brasileiro. Pelo menos era essa a ideia, mas o São Paulo, né? São Paulo não me decepciona nunca, né? Dona Maria Dolores, Dia das Mães, deve estar triste. Mas que coisa ridícula que foi o São Paulo ontem, perdendo por time do Léo e Ward, né? O tal de defensa e justiça. Perdeu não, foi um a um, mas jogou muito mal. E os meus amigos são paulinos, ainda indignados com o jogo, tiveram que assistir uma das entrevistas coletivas mais patéticas da história da humanidade, desde que Adão comeu a maçã e a erva. Uma coisa ridícula, sem noção. Rogério Senna está realmente fora da realidade. Falando em números, o São Paulo foi tão ridículo. Esse time fez a primeira partida fora da Argentina em toda a sua vida. É como se o 15 de Jaú ganhasse do Boca Juni na Bombonera e o técnico do Boca Juni o resultado é normal e tal. Uma coisa ridícula, três eliminações em 22 dias, sendo que ficou 18 dias só treinando, enfim. Treinos fechados. Aliás, essa sexta-feira tem um treino fechado. Imagina que vai ser um polichinelo super moderno, uma coisa super legal. Mas realmente ridículo o São Paulo. Mais ridícula ainda é a diretoria do São Paulo, que falou que o trabalho do Rogério é inquestionável. Aliás, quem vai mandar o Rogério Senna embora? O diretor do São Paulo é refém do seu maior ídolo. Aliás, o Rogério Senna deu uma entrevista muito parecida que dava quando era jogador. Aquele Brasil e Barcelona, que ele tomou dois gols em Barcelona, ridícula. Dois pirus e falou que foi uma grande atração. A diferença é que o Rogério Goleiro era muito bom goleiro. E o treinador é um debutante que tem se mostrado muito fraco, não percebe que o time é ruim, que não tem sistema defensivo, e que insiste num jogo que qualquer time que joga no Morumbi com espaço vai lá e faz gol. Foi assim contra o Cruzeiro, Corinthians, Defensa e Justiça, enfim. O São Paulo tem um time fraco, não é a seleção do mundo, mas tem um time muito melhor que o Defensa e Justiça. Poderia fazer um jogo igual, igual contra o Corinthians, contra o Cruzeiro. E foi, apanhou no Morumbi, assim, tomando totó, por falta de trabalho tático. O que será que ele faz nesses treinamentos coletivos? Eu não tenho a menor ideia. Mas agora falando do Brasileirão, Brasileirão pra mim começa. Eu sempre erro o palpite, então minha tendência é botar o Palmeiras como favorito pra ver se eu seco. Brincadeira, jamais falhar isso. Mas enfim, pra mim os maiores favoritos ao título são três. Palmeiras, Atlético e Flamengo. Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Santos e Fluminense. São os cinco ali que eu acho que vai brigar pelas outras três vagas a Libertadores. São Paulo, esporte, vem tudo num bolo atrás ali disputando o rebolo, disputando coisa nenhuma. Eu acho que seis times vão disputar pra não cair. Vasco, Atlético e Goianiense. Vai ser duro pra falar de cabeça. Havaí, Chapecoense, Bahia e Vitória, até que eu lembrei. Enfim, desses seis times eu acho que cai quatro. Aliás, o Vitória, coisa ridícula também, seu Petkovic, que foi um baita jogador. O cara mal foi anunciado como diretor e ele escolheu o técnico. Ele mesmo, ele se escolheu como técnico. Realmente, futebol brasileiro e o servo não é para amador, tá certo? Agora vamos começar pelos palpites da semana. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, sabadão, na Minha ZL, Corinthians e Chapecoense. Acho que o Corinthians amanhece com Vitória, 2x0. E num jogaço no Rio de Janeiro, o primeiro jogo do campeonato, às quatro da tarde, Flamengo e Galo no Maracanã, que tem muita rivalidade. Desde aqueles confrontos arbitrados por José de Aragão, Roberto Reich nos anos 80, enfim, Reinaldo, Zico, aqueles jogos todos lá. Eu acho que o Flamengo... Dois candidatos ao título. Falei que Palmeiras e Flamengo e Atlético são favoritos. Acho que o Flamengo, jogando em casa no Maraca, ganha 2x1. Corinthians ganha no Chapecoense, 2x0. Agora vamos falar os jogos de domingo. Domingo que eu não decorei, né? Fluminense, 2x2. Bahia, 1x1. Atlético-Paranense, 1x1. Havaí, 1x1. Vitória, 0x0. Ponte Preta, 2x1. Palmeiras, 3x0. Vasco, 0x0. Se o Palmeiras é candidato ao título, o Vasco é candidato ao mais um rebaixamento. Seria o quarto em menos de uma década. Cruzeiro, 2x1. São Paulo, a vida inteira ganhou do Cruzeiro em pontos corredos. E perdeu quando valia no mata-mata. A vida inteira ganha do Cruzeiro lá. Mas acho que essa vez, enfim, o Cruzeiro vem de uma eliminação ridícula também. Não é só o São Paulo, para o Nacional do Paraguai. Mas eu acho que jogando em casa, o Cruzeiro ganha 2x1. Grêmio, Botafogo, 1x0. E na segunda-feira, aquele jogo maldito, segunda-feira, para atrapalhar minha aula na pátria educadora. Curitiba, 2x0. Atlético-NS, 0. Tá certo? Falei demais. E, aliás, eu gostaria que o Rogério Senna tivesse uma vida longa no São Paulo. Assim como o Marcene Wenger tem no ar. Esse é o meu presente em dia das mães para a Dona Maria Dolores Grande de São Paulo. Eu sou o Vitor Guedes e o teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé L. É tudo nosso, mas aqui no blog do Vitão. E aí E aí E aí Obrigado.